Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos para mais uma análise aqui, prontos para ver sobre a Atlética Nutrition. A gente vai analisar aqui os whey protein deles e entender um pouco em relação ao custo-benefício, tabela nutricional. Vai ser bem interessante, eu recomendo você assistir até o fim para saber qual é o que fica melhor, que cabe melhor no seu bolso, tá bom? Então vamos lá, começar isso aí. Estamos aqui no site, bora dar uma olhada, eles tem, olha que interessante, whey protein de panetone, panetone. Mas a gente já começa com um ponto negativo, né, vamos lá, R$189 o pote de 900 gramas, ou seja, não é um preço lá muito convidativo, ele consegue ser até mais caro do que a Ducks, que é uma das marcas mais caras do mercado. Eles tem também vários outros sabores, ó, churros, milho verde, então, né, esse é o diferencial deles aí, a questão do sabor. Vamos analisar então a questão agora da tabela nutricional, vamos lá. O Best Whey, ele é um suplemento, é um blend, tá? Então o Best Whey, ele pode ser praticamente um 3W, a gente pode considerar o Best Whey como 3W, tá bom? Pra gente analisar a tabela, onde eles deixam a tabela aqui. 35 gramas é a porção deles, e vem 4 gramas de carboidrato e 25 gramas de proteína, ou seja, aprovado. É um bom Whey, a tabela nutricional é boa, entrega o que a gente precisa, entrega o que a gente busca no Whey Protein. Carboidrato, beleza, tem uma quantidade baixa, proteína tem uma quantidade, ok, acima do mínimo, e gordura sempre tem um pouquinho também, beleza. Então é um Whey Protein aí que a gente pode confiar. Ele tem a concentrado, ele tem isolado, ele tem hidrolisado, e ele tem a enzima lactase. Então ele pode ser ingerido por pessoas que têm intolerância ou alergia à lactose, tá bom? Então esse é um ponto positivo dele também. Bom, então é isso, é um Whey Protein interessante. Vamos analisar agora os outros, tá? Vamos analisar os outros Bestway aqui. A gente tem aqui as barrinhas, né? As barrinhas raramente elas valem, elas compensam, são bem caras no geral. Aqui então só muda a marca. Vamos ver aqui então. Basicamente os Bestway são todos similares, tá? Eu que eu recomendo pra você, uma dica é, em vez de comprar barrinha, em vez de comprar esses potinhos, essas versões mini, essas doses únicas, é melhor você comprar um potão e você distribuir em potinhos. Aí você leva o potinho na sua bolsa, o potinho na sua mochila, o potinho no bolso, entendeu? Porque se você compra a quantidade lá que vem num potinho desse, vai pagar mais caro do que se você comprar o pote e separar em potinhos, entendeu? Compensa muito mais do que você adquirir essas opções que eles dão. Até mesmo questão de barrinha. Barrinha é legal? É legal, tal. Mas assim, no geral não compensa. Só se for... Porque não mata a fome, porque é pequenininha. E a tabela nutricional nem sempre é tão boa. Por exemplo, vamos pegar aqui o de brigadeiro, vamos analisar. Custa R$9,00. Ou seja, não é baratinho. Se for comer uma por dia, você vai gastar R$300,00 no mês. Com isso você pode comer fruta, comer várias outras opções e tomar o seu whey juntos. Pode tomar vitamina, tal. Aqui, ó. E vem na barrinha. Vamos abrir a tabela nutricional. Vem 7 gramas de carboidrato, 10 gramas de proteína e quase 6 gramas de gordura. Então, tem 110 calorias. Assim, não é nenhum absurdo, né? Beleza, não é nada de mais assim. Mas também só 10 gramas de proteína. Não é tanta proteína assim. Você consegue... Se você tomar leite, né? Você vai conseguir ter o mesmo tanto, muito mais barato. Imagina quantos litros de leite você não pode comprar com R$9,00, né? Você pode comprar uns 2 litros aí, dependendo do mercado. Então, pensando em questão de custo-benefício, as barrinhas não valem a pena, tá? Eles têm também aqui, ó, os Best Vegan, que são a proteína vegana, né? Então, vamos analisar aqui, ó. Você olha e pensa, ó, mais barato. Mas, na verdade, você tem que olhar a gramagem, ó. Ele vem quase metade do que o outro. Então, não tá mais barato. Mas, beleza. Proteína vegana costuma ser mais cara mesmo, porque... Acho que deve dar um pouco mais de trabalho, né? Eu não entendo o processo. Mas, vamos ver aqui, ó. A tabela. 35 gramas a porção, 5 de carboidrato, 20 de proteína, 4 de gordura. Então, a tabela, assim, por ser vegano, a gente até entende, né? Então, a gente acaba aceitando isso. Mas, assim, tem menos proteína do que, por exemplo, a versão normal. Então, se você não for vegano, não compensa comprar uma versão vegana. A versão vegana é realmente pra quem é vegano, tá bom? Analisando aqui também outras, ó. A gente tem aqui o Clean Lab. Então, o Clean Lab temos, por exemplo, outras opções aqui. Que não é de Way. E, beleza. Basicamente, então, se a gente analisar aqui, a Atlético, eles têm duas linhas. Eles têm a Best Way e têm a Best Vegan. Best Way é boa. Eu gostei da tabela. Só que o preço não é lá muito bom, custo-benefício, tá ok? Então, você pode, beleza. Comprar esse pra você saber o sabor, pra você pôr, né? Whey protein de panetone, que da hora, de churros, beleza. Mas, se pensar puramente em custo-benefício, compensa muito mais o da Growth, o concentrado da Growth, que é 80 conto. Ou, então, o blend da Max Titanium. Blend Whey deles, que também tem um preço mais acessível e tem uma tabela nutricional boa. E o legal deles é que ele tem uma versão vegana, que é bem saborosa. Ó, tiramisu, torta de maçã, bolo de banana. Bem interessante, diferente das outras marcas, que não tem tantas opções assim. Mas, também, você paga um preço razoável por isso, né? Meio quilo, 160 reais. Então, um quilo daria 320 reais. É questão, realmente, de você pesar no seu bolso e ver se compensa, tá bom? Qualquer dúvida, só falar, tô à disposição. Aqui na playlist, a gente tem outras análises de outras marcas. Então, você pode ver aí o que você... A minha opinião, a minha visão, a minha análise sobre outros whey protein do mercado. E, assim, a gente vai caminhando juntos. Um forte abraço, então. Se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.